Estamos de volta, 21 horas 21 minutos e a gente já começava a buscar orientações e informações com os nossos participantes aqui do nosso canal aberto, discutindo finanças pessoais. E eu comentava agora com a Cristina, com os demais integrantes à mesa, a questão do 13º, né Cristina? A gente sempre, muitos brasileiros que a gente conhece, é claro, vão calculando, não, quando chegar o 13º eu quito essa dívida, eu pago isso. Será que não seria ao contrário, quer dizer, deixar o 13º para ser de fato um 13º salário? Exatamente. Eu achei importante nesse momento, nas breves apresentações que nós fizemos aqui no início, a gente se dá conta que a gente realmente está falando de comportamento. E, em relação ao 13º, concordo plenamente com a tua afirmação agora, porque, na verdade, nós temos como hábito, e eu me atrevo a dizer até que é um hábito cultural, né? De que a gente vai acumulando, deixando as coisas para frente, né? Vai jogando para frente, para frente, até chegar a um ponto onde, muitas vezes, a gente se depara com situações que a gente não consegue resolver. Então, na verdade, o que está acontecendo conosco hoje? Em determinados momentos, até conseguíamos, talvez, realizar os nossos sonhos com o 13º salário, mas hoje vivemos em uma situação que já vivemos em outras situações também, né? Mas é importante nós pensarmos que tipo de investimento ou o que nós vamos fazer com esse 13º, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, volto a dizer que a questão do comportamento é algo que realmente é imperativo. Por quê? Porque, na verdade, o 13º, ele vem para a gente poder tirar linha, pelo menos, né? Para nós tirarmos férias, fazer algum investimento em relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal, profissional, e hoje nós sabemos e verificamos isso que não é o mais possível, diante das situações que a gente está enfrentando aí do semestre, né? Do último semestre para frente. Aquela bonificação passa a ser a salvação em muitas situações, né? Exatamente, exatamente. Só que o que acontece? Essa bonificação hoje, o Gilberto disse isso com bastante propriedade, né? Ao invés de nós usarmos esse valor para realmente comprarmos, adquirirmos algo naquele momento que a gente precisa e que realmente vai ser positivo para a nossa vida, a gente acaba usando ele para pagar endividamentos, que muitas vezes eles vão ser resultados de juros muito maiores, né? E não conseguimos tomar as nossas dívidas com esse valor. E uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a gente, quando fala endividamento, a gente costuma levar sempre para a questão do lado negativo, né? Dívida. Parece, sim, que a gente está sempre atrasado, que a gente nunca consegue pagar. Mas existe o endividamento positivo, sim. Qual é o endividamento positivo? É aquele que tu faz por meio de planejamento, né? Quer dizer, o endividamento, por exemplo, de um curso. Vou fazer um doutorado, um mestrado, vou gastar 40, 50 mil, eu vou estar endividada se eu não pagá-lo à vista. Mas é um endividamento positivo? Porque, na verdade, eu estou utilizando ele para o meu desenvolvimento pessoal. E aí existe uma técnica que eu gosto muito de utilizar nesses momentos de investimento e de planejamento financeiro, que, na verdade, é um número mágico que eu vou dizer agora, que é o 10, 10, 10. Quer dizer, essa decisão que eu vou tomar em relação, por exemplo, ao meu décimo terceiro, o que fazer com ele, né? Essa decisão vai impactar na minha vida financeira. Em que nos próximos 10 minutos? Em que nos próximos 10 meses? Em que nos próximos 10 anos? Então, para este exemplo que eu citei agora há pouco, em relação ao curso de formação, né? É muito claro a gente pensar, é muito fácil a gente pensar como investir e utilizar esse valor. Então, essa é uma das questões que eu acho bastante interessante a gente pensar. E no trabalho de coaching que eu realizo, né? Existem, ultimamente, eu tenho bastante situações relacionadas a questões financeiras, né? Então, eu provoco muito essa análise, esse pensamento, assim, né? Porque o grande problema do endividamento negativo, que, geralmente, a maioria das pessoas verifica o endividamento como algo negativo, é aquele sentimento, assim, com perdão da palavra, né? O embretamento. Quer dizer, não tem saída. O que eu vou fazer agora? Mas, deixa eu abrir um parênteses. Hoje, pela manhã, eu estive em Passo Fundo ministrando um treinamento de finanças pessoais. E foi interessante que a gerente da empresa me perguntou, assim, o Fortes, mas eu estou cheio de dívida, eu não estou vendo luz no fim do túnel. E tem uma loja que ela fez uma compra, que a dívida de R$ 13 mil já está em R$ 17 mil, oito meses depois. Aí, o que eu disse para ela? Eu disse, em primeiro lugar, nós temos que entender um processo que vem acontecendo já quando o Brasil teve o aquecimento aí na economia, é que o brasileiro, ele não tinha o hábito de comprar com cartão de crédito. Então, foi dado crédito muito fácil para ele. E, segundo, ele perdeu o hábito de comprar usando o dinheiro. Ele não vê mais o dinheiro sair. Então, eu disse para ela, fulana, tu consegue conviver com essa dívida? Porque tem um princípio da metodologia que nós assinamos, que é o seguinte, devo, não nego e pago quanto é. Tu vai pagar. Agora, tu consegue viver com a dívida? Ah, eu acho que eu consigo. Então, tem que olhar o lado positivo disso. Automaticamente, tu vai ser forçada a começar a comprar mais no dinheiro. E, consequentemente, tu vai também saber administrar o teu dinheiro melhor. E comprar melhor com dinheiro. E comprar melhor. Então, eu disse para ela, segura um pouquinho mais, essas grandes redes, eles vêm com juros absurdos, mas, lá pelo quarto ano, que eles começam a dar como perdida, vêm propostas boas. E aí, tu vai lá e quita o teu dinheiro. Não fica devendo. Não pode ser veiaco, né? Mas, aguenta esse período e tu vai ver como tu vai te policiar e vai saber usar melhor o teu dinheiro. Então, vem bem de conta isso que tu está falando. Lógico, ela está com o nome no SPC, no Serasa, mas, eu perguntei para ela, tu já tem casa, tu já tem carro, tu precisa fazer algum financiamento? Ah, não precisa. Então, aguenta um pouquinho, que daí tu vai pagar menos juros. E a negociação dessas dívidas também está mais fácil nos dias de hoje, né? Eu acho que não há nenhuma necessidade de se esperar tanto tempo, né? Em função do momento da economia. Hoje, uma empresa que não recebe em um ano, ela já está abrindo negociações muito melhores. Mas, sabe, Gilberto, eu tenho visto, assim, que as operadoras de cartão de crédito estão muito irredutíveis ainda, não é tão fácil de negociar. grandes redes varejistas, mas redes grandes mesmo, está mais difícil o primeiro ano de inadimplência. Depois, eles começam a aliviar. Sim, mas isso está se alterando muito rápido agora. É, está se alterando porque eles estão sentindo também... E eles estão fazendo isso mudar rapidamente. E eles vão ter que mudar, né, Gilberto? A gente está sendo procurado quase que diariamente pelas operadoras de cartão de crédito, né? A briga está muito grande entre elas e irá acontecer uma alteração muito grande nesse mercado a partir de janeiro, que elas vão se integrar às bandeiras, às maquinetas vão... Elas vão aceitar entre si quase que todas as bandeiras. Mas, falando um pouquinho do comportamento consumidor, o que eu tenho observado, é que a primeira parcela do décimo, ela não vem para a economia, isso já há alguns anos. Ela vai para, digamos, botar as suas finanças pessoais em ordem, ela não aparece no consumo. A primeira parcela do décimo, realmente, isso já faz em alguns anos. A segunda parcela do décimo, ela realmente vem para pagar uma parte das despesas. Para iniciar uma nova dívida. Exatamente. Então, se usa para comprar aquelas coisinhas pequenas e se vai no cartão de novo. Eu tenho, por costume, por hábito pessoal, para mim a economia é feita de ciclos. Ciclos do verão, do inverno, da primavera. Então, eu procuro nunca fazer uma dívida... Vamos usar o exemplo do cartão, que ultrapasse um ciclo. Por exemplo, eu ir em uma loja fazer uma compra de roupas de inverno, que vai levar dez meses para mim pagar, vai chegar o próximo inverno, eu estarei pagando e quero comprar roupas novas. Então, acredito muito nisso. Se eu posso pagar em dez vezes, não. Eu vou comprar em quatro vezes. Uma questão, observando vocês conversarem, que eu gostaria de pontuar aqui. Como eu comentei antes, eu quero falar das oportunidades decoentes da lei de tributos. E essa negociação, essa figura não existe, quando está lidando com o governo. Porque é o princípio da legalidade que determina que tudo será feito mediante lei. Então, hoje, também é cíclico. Anualmente, nós temos as oportunidades de pagar o IPTU em cota única. Isso varia, como é uma lei de município para município. E também o IPVA. O IPVA no estado do Rio Grande do Sul, o desconto é significativo. Podemos chegar a 30%. 15% de bom motorista, mais 5% de bom cidadão, mais 3%. Bom cidadão. 30%. Eu sempre digo, façam o cálculo. Então, além de aproveitar um benefício econômico legal, que está ao alcance de todos, em tese, você evita um endividamento, Cristina, que é diferente do saudável, pode ser muito... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, em função da taxa de juros, hoje é mais caro se endividar do que um ano atrás. Então, além de termos a inflação que diminui o seu poder de compra, o seu salário está menor. Se você se endividar, essa dívida custa mais caro a partir de agora, a partir de 2015. Então, a minha dica é, profissionais, olhar para o seu respectivo conselho, que também oferece descontos para quitar. Pagar o IPTU, pagar o IPVA, porque são responsabilidades. Se você só tem IPVA, se você tem veículos, vai ter que pagar. Paga, atende a essas necessidades, utiliza o benefício e não corre risco de se endividar com uma taxa de juros mais cara que está hoje no mercado. O problema é que o brasileiro, chega a final do ano agora, ele não podia ir para a praia, vamos para a praia. Tá, e depois... Ah, amanhã Deus pertence, depois a gente vê. O inimigo do IPTU é a praia, não é? E aí... Acaba entrando... Eu não lembro do material escolar em fevereiro. Mas antes disso, o carnaval, não é, Beto? É, eu acho que existem coisas que não se devem abrir mão, desde que haja planejamento. Eu digo isso como um exemplo pessoal. Alguns anos atrás, eu não poderia tirar férias de 10, 12, 13 dias com a minha família, porque naquele momento não tinha recurso. Então eu ia no caixa eletrônico e fazia uma operação de crédito para pagar em 6, 7 vezes, e ia lá e tirava minhas duas semanas de férias com a minha família, mas de uma maneira planejada. Porque o momento de tirar as férias era aquele. Em junho, julho, eu não poderia. Mas se a gente planejar essas despesas, se nós nos organizarmos, dá para fazer. Sim. Planejado, tudo dá. A questão do impulso é que é um dos problemas do brasileiro. Um dos grandes problemas, com certeza. A questão do impulso, não estava programado ainda na praia, mas aí um amigo liga na quinta-feira, ó, estou indo, não sei o quê, daqui a pouco se empolga e vai. Porque ele não, Cláudio, a gente esquece que na praia um milho custa 5 reais, um picolé custa 10 reais, um refrigerante vai custar 10, a cerveja então nem se fala, eu não bebo, graças a Deus. Ele esquece de fazer esses cálculos. E quando ele chega no pedágio, ele se assusta, meu Deus, 15 reais. Entendeu? E aí ele acaba estourando o orçamento dele, aí que o cara usa o cartão de crédito, vamos botar no crédito, depois a gente vê. E quando chega a conta, o cara... Eu, quando comecei a trabalhar em cima disso aqui, eu fiquei seguramente uns 5 anos sem tirar férias, que realmente antes eu tirava, e tirava por impulso também. Porque eu pensei, não, não tenho dinheiro, vou ficar em casa. Lógico, em casa, você busca alternativas para tirar suas férias em casa e que seja legal também. Não precisa também estar... Ah, ficar em casa é ruim. Claro que não é, ficar em casa é bom. Se você saber aproveitar com a sua esposa, com o filho, se você fizer alguma programação bacana ali, e vai gastar pouco. Muito bem. Nós vamos fazer mais um espaço para os nossos apoiadores culturais. Voltamos para o terceiro bloco do Canal Aberto, que está discutindo hoje com especialistas a questão das finanças pessoais. É o que você confere na sequência. Obrigado. 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 Obrigado.